Tutu, quer chegar, Tutu! Vem! Amine! Amine! Já vem, entende? Cadê o nariz? Dá um beijo no nariz, filho. Dá um beijo no nariz do Pluto. Olha a língua dele, ó. Tutu, vem ver, Tutu! Olha, Tutu! Ele viu? Tutu, olha que ele chegou! Vem! Pateta, 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 Pateta! Agora é melhor. Atu! Olha aqui, olha aqui, Tira aqui, Dani. Aqui, Pateta! E o beijo no nariz do Pateta? Olha, o toquinho no Pateta, filho. Aí! E o soquinho? Muito bem! Tem beijo no nariz? Beijo no nariz do Pateta. Cadê? Ah, muito bem! Muito bem! Pateta. Uuuuh! Nós temos que ter dão. Vamos! Eee! Mais uma vez! E o Pluto pegou ele! Vai lá, Carol! Não, não! Só para pegar aí o Pluto que vem! Só para ter o Pluto. Não, eu vou ganhar! Eu que vou ganhar! Larga o telefone, pai! Não, é Felipe! Larga o telefone, pai! Larga o telefone, pai! Larga! Larga! E aí, papai? Isso! E aí, papai? Olha, o sąd попадam! Tem uma vez que entram. Vai lá, описa! 101! Olha, abaixo! Assim fara o seu quênese! Ele quer comer! Ele quer comer! Tchan, Amareli! Tchan... O que é isso? 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 O que é isso?